Bem pessoal, vamos falar aqui do OBS Studio, olha aqui o ícone, esse aqui é o que eu uso para fazer minhas videoaulas, tá bom? Esse aqui é para fazer edição, mas nesse momento vamos falar só do OBS Studio, estou clicando nele, essa aula está sendo gravada via YouTube Cat, pronto, já vou entrar no OBS Studio, tela negra, tá vendo? Então vamos ver aqui como ele vai funcionar, olha aqui no teste, o fundo está azul, tá vendo? Essa sala do teste, eu estou usando ela com alguns dispositivos de entrada já, olha, captura de vídeo 3, que é esse que eu coloquei, eu coloquei mais, coloquei captura de vídeo, tá vendo? Dispositivo de captura de vídeo, não vou querer colocar agora, tá bom? Já coloquei, e aí eu selecionei nessa captura o webcam, tá vendo? Tem aqui como configurar o vídeo, inclusive, algumas funções, tá bom? Padrões que ele usa, da webcam, ok? Inclusive, eu posso clicar com o botão direito e botar filtros, e aí, nessa região, eu posso botar, adicionar o chroma key, chroma key, ele quer? Quero, agora qual a cor que eu vou selecionar? Colocar, azul, pronto, vou dar um ajuste aqui, pronto, ok? Tá tudo ok, vamos adiante. Então, olha como está o fundo preto. Eu posso agora colocar um PDF, é captura de janela, atenção, vou repetir aqui, mais, captura de janela. Eu já coloquei aqui, ó, janela 2. Ele já bota aqui, ó, as opções, aulas em vídeo, OBS, tá vendo? Vamos ver se vai. Não foi, porque aqui tem que estar aberto, aberto o meu PDF, ok? Vamos de novo. Pronto. Aí, nós temos que, tem a captura de vídeo. Onde é que está a minha imagem? Por trás, ó. Querendo colocar na frente, eu boto o botão direito, boto a ordem, para baixo. Pronto, na frente. Seleciono aqui o melhor lugar. Lembrando, gente, que isso aqui só está gravando, para eu gravar o áudio lá no OBS Studio, eu tenho que colocar configuração de entrada de áudio. Aí, eu vou olhar aqui se eu estou usando o microfone ou não, eu seleciono. Iniciar a gravação, eu já vou começar a gravação. Quando eu inicio a gravação, ele conta o tempo aqui embaixo, tá bom? Então, inclusive, fala quanto do processador estou utilizando. E eu posso pausar aqui. Mas, e como é que eu passo os slides, né? Que no caso aqui estão em PDF. Eu tenho que ir lá em PDF, selecionar eles. Então, agora, essa tela está sendo gravada lá. Mas, você não consegue ver. Então, você vai passando aqui os seus slides e o OBS está o quê? Gravando. No final, você dá o parar gravação e vai em uma pasta de vídeos. Aqui, ó, vídeos. Todo computador tem a pasta de vídeos. No caso aqui, ele vai ter que atualizar a pasta, né? Como tem muitos vídeos aqui. Então, a gente depende do seu processador, do seu equipamento. Ele está aqui atualizando a pasta de vídeos. Então, aqui tem um vídeo. Hoje é 16, né? Gravamos agora. Agora são 19 e 15. Esse gravação foi 16, do 10, 19 e 14, o início. Deu 39 segundos, ó. Eu posso, então, fazer o upload desse vídeo no meu canal, tá bom? Que aí é o canal do YouTube. É, voltei aqui para a tela. Mas, vamos ver aqui o canal no YouTube. Estou abrindo aqui o meu browser, né? No Gmail. Ou, melhor dizendo, no Google Chrome. Muitos programas abertos. Então, acaba que o processador fica um pouco lento. O meu aqui é uma máquina i3. O ideal é, agora, com uma memória RAM maior. Mas, tudo bem. Vamos indo. Novamente, eu estou querendo abrir aqui o meu Google Chrome. Olha como está demorando, né? De qualquer forma, você, no YouTube, você consegue, no seu, né, dispositivo do YouTube. Que é, você clicar na sua, entra com o seu Gmail, naqueles pontinhos. Você, no YouTube, você vai em YouTube e coloca aqui, ó. Escolhe seu canal. Você vai aparecer com a tela geral. Vai estar branca, né? Essa aqui é do canal de matemática do IFPACA Maçari. Vai apertar aqui nessa maquininha aqui. Olha a maquininha aqui. E aí, você pode enviar o seu vídeo. É bom informar o título, descrever algo. E aí, você tem uma relação de vídeos, tá bom? Ele deve ser não listado, caso você queira passar só para um grupo restrito de alunos. Caso você queira deixar aberto para todo mundo, você coloca público. Tá bom, pessoal? Foi aqui um rápido, né, rápido tutorial do OBS Studio. Até a próxima.